Hoje o calendário, divulgado hoje o calendário de vacinação contra a Covid, com aquela vacina turbinada. Ao vivo, o vacinado em maiores de idade. Salute, é o piloto, tem mais informações. É você, querido, Salute. Clóvis, imunizante atualizadíssimo, porque ele combate aí a cepa XBB, que é uma variante, um subtipo aí da variante Omicron. Vamos então aqui ao calendário. De hoje até quinta-feira, hoje amanhã é quinta, doses liberadas para quem tem 80 anos ou mais, ou a partir dos 18 anos, com comorbidades graves, com apresentação de laudo médico. A partir de sexta-feira, dia 7, quem tem 70 anos ou mais. Já a partir da próxima terça-feira, dia 11, o imunizante será liberado aí para quem tem 65 ou acima dessa idade. Depois, na outra semana, na terça-feira, dia 18, além desse público que eu já falei, 65 ou mais, a vacinação será estendida para adultos acima dos 18 anos, com comorbidades, sem laudo médico. Bastando aí apresentar algum estado, algum comprovante clínico de que há aquela comorbidade. Clóvis, a gente vai ouvir agora o que diz o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorães. Vamos ver. Todos os anos, a vacina da Covid vai precisar ser atualizada, igualzinho a vacina da gripe. E esse ano, a vacina é contra a subvariante da variante Ômicron XBB. Por isso, a vacina, para quem tem mais de 80 anos, já está disponibilizada em todas as unidades de saúde do município do Rio de Janeiro. Venha atualizar a sua vacina para a Covid e se proteger contra a subvariante da Ômicron XBB. A gente precisa evitar uma nova epidemia de Covid-19. Isso aí, importante o comunicado, isso é serviço já, viu gente? Vamos vacinar, pessoal, vamos vacinar, não custa nada. Prevenção é a melhor medida, a melhor atitude. Prevenção. Vamos vacinar. Preste atenção, a imprensa, as redes sociais vão replicar essas datas, as idades. Vamos observar direitinho, busca o seu grupo ali, etário, e vamos vacinar, ok? A gente quer ver você com saúde, ok?